do direto do mar do neto, tá tudo tranquilo? Tudo aqui do Recanto, tudo compartilhado o canal, olha ali, o Rubens não tá de brincadeira não, ele já está do carro. Ah, mas é boca aberta, é boca aberta, erra a bola boa, não precisa disso, Rubens. Não precisa de uma bola, Rubens, é isso que eu não vou, ele não precisa. Aqui é só a diversão, brincar aqui, só o mentor, o pintão. É brincadeira, brincadeira. Mas também não brincando, não, eu sei disso. É o canal do Recanto, direto, mas também, no Brasil. É, né? Eu não vou matar 15 não, isso. Vou defender aqui senão eu ia matar umas três, tá? É o canal do Recanto. Pretendado. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Aí eu vou te levar aqui. Pô,ячado. E aí, mano. Eu falei que era pra aqui, era, pareceu que seca o rumo, mas foi nenhum tipo de móvel. Ah, galera. Eu te levar. É, eu tô aqui a loja. É, eu tô aqui a loja. É, eu tô aqui a loja. A loja da planta, vou lá. É, eu tô aqui a loja. É, é... Ele vai gravar o meu peço. Faltou força. É, meu. É, eu tenho muito de falar, mas eu acho que o Nilton vai levar essa. Não pode torcer, mas o Nilton já falou que você é radiador, porque é locutor, né? Não pode ir, torcer para ninguém, né? É o Renato do Pedracado. Não pode ir. O Nilton já falou que o Nilton já falou que o Nilton já falou. A gente vai aprendendo, né? É, é, ué. Você não pode estar mostrando de seus frutos assim, não. Eu nem falo nada, né? Eu nem falo nada. Tem o que falar? Não, eu não doido. Ai, meu Deus. Mas não é isso mesmo. O jogo é jogo, senão o mundo não é, o que você chamava de jogo, né? Não é jogo. É, tem que fazer de qualquer jeito, hein? É, é bom. Tem que fazer de jeito que ele, né? Pelo menos na bola. Não, peraí, não. Você caiu, não. Você quer uma carrafa, sabe? A gente tem que estar com a pandemia aí. Não, 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 não. Onde a gente tem que usar, né? Olha, letão. Patilete. rose, de Undilu. Disで, Unilu dos. Ah, foiqino. Tá Cynova. Vai ver. Pena hard. Col vìzie, Undilu. Unilu de Rubens. Then james. Pronto! Vamos colocar aqui! Vamos lá! O que aconteceu? Passou um derbal aqui também aquecendo mais... Se não tem. Com certeza é melhor! Então ela faz o que, né? Faz o que, né? Faz o que, né? Isso! Faz o que, né? Faz o que? Faz o que? Olha o mundo te ajudando, hein? Desse jeito eu tenho plan, hein? Fica perto, né? Não, eu vou pra pegar outro. Mas deixa eu aí no jogo. Vamos errar um trem. Olha o que eu tô jogando, que eu vou superar aqui, né? Já matou o mundo. 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 Certo. A bola vai rolar daqui a pouquinho. Maio Marra, a sua expectativa é o Monte Esercite. Teve um histórico expulso no final. No final. Vai devagar. Calma. É só pra dar um estudo. Seja de nervoso. Não promete não, seu Maio Marra. É só pra dar um histórico. É, né? Nossa, é um histórico pra entrar. Então, vamos lá. A gente já viu o Rio de Janeiro. Seguiramente não seguiu. A gente já viu o Rio de Janeiro. A gente já viu o Rio de Janeiro. A gente já viu o Rio de Janeiro. São Santos. É pra um bolo. São Santos. É o canal do Rio de Janeiro. É o do Neto. Seguiramente lá no negócio que tem um rosto. Tem uma da DEMMA. É o Neto. A gente tá acreditando que a bolo vai chegar lá para a bolo. Ah, falta o fogo, infeliz. É, não tem nada. É... Não tem nada, Rubens. Eu acho que você fui. Mas a gente tem 3 bolas para matar e matar... É... Cadê a foda, Nildo? É o que a gente perde, Nildo! É o que a gente perde, cadê a foda? Não, mas foi bom, ela não deu para a boca, não! Não, não, não! Ele vai ficar só com a bola! Ele não conseguiu matar! E depois da derrubada dele? Tem que ter seguido matar! Não, não, não! Ah, não, não! É a derrubada, né? Tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado, né? Onde quer ver alguém medrudo dele? Vê se mata louca a bola? Mata a bola? Essa bola não é ali, não! Morre! Desde os 20 segundos quando foi surpreendido, como foi no Magui Olha se essa bola fosse acerta! É muito diferente do sentido de eu! Não, 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 não! Acho que a gente tem uma coisa com isso aí, pessoal! Ah, é claro, né? O canal, você não tem um reclamo de repas do Nath, quatro do Nath, quatro do Nath... Não, eu tenho um reclamo de repas! Não, eu tenho um reclamo de repas do Nath, um outro papo 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 do Nath... Não, eu tenho um reclamo de repas do Nath... Esse pessoal é maravilhoso, enfim, não! É! O senhor faz também o... Como o imaginado vem aí uma corte! Já vai, se a bola fosse aí... Já vai mais pra cá! A gente tem uma corte! A gente tem um reclamo de repas do Nath... Olha só, olha só! Na zaga! Uh, esses pés desse jeito, uh! O senhor tinha tabelado e mandado sim pra cá! É, o senhor, olha só! É, o senhor da minha e a Zambosa! Olha só! Olha só, olha só! Olha só, olha só! Não, olha só! Atenção! O efeito dela é muito, muito efeito, ela bate e sai. É, mas... Batei com um efeito. Tem três jogadas ainda. Tem batalha pra deixar o jogo e você tá... Não tem jeito de fazer não. Não tem jeito de fazer não. Aonde, mano? Não defende a jogada ainda não. Não tem pra isso. Eu passei 15 anos na KD jogando sinuco. Não sai pra jogar. Não é KD desde nunca? Vem, mano. Só tem braga no curso vai ser duro. Corta a cabeça pro maluco. Vai chegar? Caramba, meu Deus! Onde jogou direito agora? Agora vai de grande. Calma aí. Calma aí, hein? Calma aí, tá. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí... Calma aí, calma aí quero valer para o 200 regraincos desse aqui dentro encerrar aqui. fogo ahí, calma aí... Aonde? 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 Não vê! Vai mais pra derrubar as duas, te vendo? Vai mais pra derrubar as duas! Capricha! Capricha! Capricha, Rubens! Capricha, Rubens! Capricha, Rubens! Capricha! O Rubens não vai fazer nada! Vai matar uma, vai matar porra! Tá sorte! Tá sorte! É, sinto muito!